Quanto vale 79 graus, 54 minutos e 58 segundos, menos 22 graus, ou 22 horas, 55 minutos e 8 segundos? E agora, professor, vamos armar tudo aqui, ó. Vai ser 79 graus, 54 minutos e 58 segundos, menos... Aí aqui vai ser os 22 horas, né? 22 horas, 55 segundos, 55 segundos... Minutos, aliás, né? E 0,8 segundos, beleza? Bom, eu vou fazer, pessoal, só que diferente da conta convencional, eu vou fazer de trás pra frente ou de frente pra trás? Qual que vocês acham? Vamos fazer de trás pra frente, né? Ó, 58 segundos menos 8 vai dar 50 segundos, beleza? Aqui ficou fácil, né? 54 menos 55 não dá, né? Não dá pra tirar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma hora, vai virar 79 horas aqui, aliás, 78, né? Porque eu tirei uma. E aí eu vou pedir emprestado uma hora, só que uma hora vai ser 60 minutos. Então, o que que acontece? Eu não posso colocar aqui, né? O 1 aqui na frente, igual você fazia na convencional, né? Então, eu vou somar mais 60. Então, 54 mais 60, 54 mais 60 vai dar 114, né? É isso aí, vai dar 114. Então, aqui vai ficar 114 minutos. E aí, 114 menos 55 vai dar quanto? Vai dar 59. Aqui vai dar 59. 59 minutos. E depois, 78 menos 22. 78 menos 22 vai dar 50... 56. 56 horas. E qual que é o gabarito? 56, 59, 50. Gabarito, letra D. Bacana, né?